Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho um texto em inglês para nível básico, iniciante, tá bom? O vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou ler todo o texto em inglês, depois eu vou voltar lendo frase por frase, traduzindo e explicando, tá bom? Olha só então. I have a small family. There are four people in my family. My father, my mother, my brother and me. My father's name is John. He is 40 years old. He works in an office. My mother's name is Sarah. She is 38 years old. She is a nurse. My brother's name is Tom. He is 12 years old. He loves to play soccer. I am 10 years old and I love to read books. We also have two pets. We have a big furry dog named Simba and a black cat named Ferjola. Simba is very friendly and loves to play in the backyard. Ferjola is quiet and loves to sleep on the couch. We like to spend time together. On weekends, we watch movies, go to the park or play with Simba and Ferjola. My family is very special to me. Very good. Olha só então. I have a small family. I have a small family. Have é o verbo ter. Small, pequeno e family, família. A, artigo indefinido. Um, uma. Então, eu tenho uma família pequena. Em inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, small, pequeno, adjetivo. Family, substantivo. Então, I have a small family. Eu tenho uma família pequena. There are four people in my family. There are four people in my family. There é aquilo que não está aqui, tá? Muitas vezes traduzido como lá. Porém, quando a gente utiliza o there junto ao verbo to be, significa existir. E é sempre o verbo be quem vai dizer se é presente, passado, plural, singular, tá? Então, there is, existe, a, there was, existia, tá bom? Então, vai depender. There are, existem, four people, quatro pessoas, né? For quatro e people, ou pessoas. In my family. Em minha família. Na minha família. Existem quatro pessoas na minha família. My father, my mother, my brother and me. My father, meu pai. Father, pai. My, adjetivo possessivo pra eu, né? Então, meu. My father, meu pai. My mother, minha mãe. My brother, meu irmão. And me. E eu. Já me é o pronome objeto pra eu, tá? Então, and me. E eu. My father's name is John. My father's name is John. Preste atenção. Esse apóstrofo com S é um case possessive. Então, indica que isso aqui pertence a este sujeito, ó. My father's name, o nome do meu pai. Você já deve ter visto isso em nome de estabelecimento, né? Por exemplo, John's bar. Então, bar do John, tá? Então, my father's name, o nome do meu pai. Is é John. John. O nome do meu pai é John. He is 40 years old. He is 40 years old. Em inglês, nós utilizamos o verbo be pra falar de idade. Então, he is 40 years old. Ele tem 40 anos de idade. Se você fosse traduzir literalmente, old tem a ver com velho, antigo. Então, é como se a gente dissesse. Ele é 40 anos velho. Porém, deixando isso pra mais próximo do português, né? Do jeito que a gente fala em português. Ele tem 40 anos de idade. He works in an office. He works in an office. Então, he works, ele trabalha. Work é o verbo trabalhar, tá bom? Bom, aqui tá com S porque a frase tá no presente simples e o sujeito é a terceira pessoa do singular, né? Quando o tempo verbal é presente simples e o sujeito é a terceira pessoa do singular, he, she ou it, os verbos sofrem essa alteração aí do S. Cuidado que não é só sair colocando S em todos os verbos, tá? Tem algumas regrinhas. Então, he works in an office. Ele trabalha em um escritório. Office, escritório. Qual a diferença de an pra a? O an antecede palavras que começam com som de vogal. An office, um escritório. E a antecede palavras que começam com som de consoante, tá bom? Então, he works in an office. Ele trabalha em um escritório. É importante lembrar que eu disse começam com som, tá bom? E não começam com vogal ou consoante. E eu digo isso porque, por exemplo, hour, que é hora. Começa com H. H é consoante, porém o H é mudo, né? A gente fala hour. An hour, por isso que nós utilizamos o an e não o a, tá bom? Então, a antecede palavras que começam com som de consoante e o an antecede palavras que começam com som de vogal. He works in an office. Ele trabalha em um escritório. My mother's name is Sarah. My mother's name is Sarah. Oh, my mother's name. Lembra do case possessive? O nome da minha mãe é Sarah. She is 38 years old. She is 38 years old. Então, ela tem 38 anos de idade. She is a nurse. Ela é uma enfermeira. Nurse, enfermeiro, enfermeira. My brother's name is Tom. My brother's name is Tom. O nome do meu irmão, né? Brother's name. Nome do irmão, só que aqui é my brother. Então, o nome do meu irmão is Tom. É Tom. He is 12 years old. He is 12 years old. Ele tem 12 anos de idade. He loves to play soccer. He loves to play soccer. Love é o verbo amar, né? E aqui tá com S porque sujeito, terceira pessoa do singular, e a frase tá no presente simples. Então, he loves to play soccer. Ele ama jogar futebol. Play, brincar, jogar ou tocar. To pode ser utilizado como para ou indicando que um verbo está no infinitivo. Então, he loves to play. Ele ama jogar futebol. I am 10 years old and I love to read books. Então, I am, eu tenho 10 years old, 10 anos de idade, and I love, eu amo, to read books. Read é o verbo ler, e books, livros, né? Book, livro. Eu tenho 10 anos de idade e eu amo ler livros. We also have two pets. We also, also significa também. Então, we also, nós também temos, have, verbo ter. Two pets. Two, dois. E pet é animal de estimação, né? Então, pets, animais de estimação. Nós também temos dois animais de estimação. We have a big furry dog named Simba and a black cat named Ferjola. Ó, we have, nós temos, a big furry dog. Lembra que eu disse que em inglês o adjetivo vem antes do substantivo? Pois é. Não importa quantos adjetivos, todos vêm antes do substantivo. Ó, big, grande, furry, peludo, e dog, cachorro. Nós temos um grande, peludo, cachorro. Nós temos um cachorro grande e peludo named Chamado, named Chamado Simba. Nós temos um grande cachorro peludo chamado Simba and a black cat named Ferjola. Tô falando Ferjola, mas em português diríamos Frajola, né? Então, nós temos um cachorro grande e peludo chamado Simba and a black cat, black cat, e um gato preto chamado Frajola. Simba is very friendly and loves to play in the backyard. Simba is very friendly. Friendly é amigável, tá? É só lembrar que friend é amigo. Friendly, amigável. Então, Simba is very, very, muito. Simba é muito amigável and loves to play e ama play. Jogar, brincar ou tocar. In the backyard. Backyard, quintal, tá bom? Yard, essa área, algum espaço, tá bom? Front yard, pode ser aquela área da frente, pode ser um espaço na frente ali da casa. Back tem a ver com atrás, então. Backyard, essa área dos fundos, o quintal. Simba é muito amigável e ama brincar em o quintal, no quintal. Frajola is quiet and loves to sleep on the couch. Frajola is quiet. Quiet, quieto, calmo. Então, Frajola is quiet, frajola. É calmo, quieto. And loves to sleep. E ama sleep, dormir. On the couch, on the couch, sobre o sofá, né? On, é sobre. Você já deve ter escutado. The books are on the table. Os livros estão sobre a mesa. Couch, sofá. Então, Frajola é calmo, quieto e ama dormir no sofá. We like to spend time together. We like, nós gostamos. Spend, passar ou gastar. E like, verbo gostar. Então, nós gostamos de passar time, tempo, together, juntos. Together, juntos. Nós gostamos de passar tempo juntos. On weekends, on weekends. Nos finais de semana, on weekends. Weekend, final de semana. Tá? Então, on weekends. Nos finais de semana. We watch movies. Go to the park or play with Simba and Frajola. Então, we watch movies. Nós assistimos filmes. Watch, assistir. Movie, filme. Movies, filmes. Então, nós assistimos filmes. Go to the park. Go to the park. Vamos para o parque. Go é o verbo ir, né? Então, go to the park. Park é parque e também pode ser o verbo estacionar. Tá? Então, contexto é sempre tudo. Go to the park. Vamos para o parque. Or play with Simba and Frajola. Ou brincamos com Simba e Frajola. My family is very special to me. Então, my family, minha família, is very special. É muito especial. To me. Para mim. Ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui agora em inglês. Para você ouvir e praticar o seu listening. Praticar o seu listening é praticar a sua compreensão oral. Para você escutar áudios em inglês. Para você ir literalmente praticando, né? Estudando a sua compreensão. Tá? Se você quiser fazer download do material. No caso, o texto em inglês com a tradução em português. Ou o áudio, né? Download do áudio que eu vou deixar aqui. Basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição. Ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Eu tenho uma família pequena. Há quatro pessoas na minha família. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Meu nome é John. Ele é 40 anos. Ele trabalha em um ofício. Minha mãe é Sarah. Ela é 38 anos. Ela é uma professora. Meu nome é Tom. Ele é 12 anos. Ele ama jogar sóccer. Eu tenho 10 anos. E eu amo ler livros. Nós também temos dois pets. Nós temos um grande, furry dog chamado Simba. E um black cat chamado Frajola. Simba é muito amigado e gosta de jogar no back yard. Frajola é quieto e gosta de dormir no couch. Nós gostamos de dormir juntos. Na weekends, nós vamos ver vídeos, ir para o parque ou ir para o Simba e Frajola. Minha mãe é muito especial para mim. Eu tenho um pequeno família. Há quatro pessoas na minha família. Minha mãe, minha mãe, minha irmã, meu irmão e eu. Minha mãe é John. Ele é 40 anos. Ele trabalha em um office. Minha mãe é Sarah. Ela é 38 anos. Ela é uma professora. Minha mãe é Tom. Ele é 12 anos. Ele gosta de jogar no soccer. Eu sou 10 anos. E eu amo ler livros. Nós também temos dois pets. Nós temos um grande, furry dog chamado Simba e um black cat chamado Frajola. Simba é muito amigado e gosta de jogar no back yard. Frajola é quieto e gosta de dormir no couch. Nós gostamos de dormir juntos. On weekends, we watch movies, go to the park, ou play with Simba e Frajola. Minha mãe é muito especial para mim. Minha mãe é muito especial para mim.